Salve rapaziada, mais um vídeo XS, mais uma vez, dessa vez com o teclado da Redragon RGB Dark Avenger Esse que é um teclado aí que tem sido bastante falado, um teclado mecânico E que eu vou deixar a minha opinião sobre ele, não vou fazer um review com especificações Quem conhece meus vídeos sabe, quem quiser especificação vai estar na descrição Não vou estar falando muito sobre especificação, porque a galera quer ver mais o teclado e a opinião antes de comprar E não ficar vendo especificação Só vou falar o básico, porque ele é um teclado de switch vermelho, esse aqui E ele é RGB, tá? E ele não tem a numeração, como vocês podem ver, beleza? Bom, falando sobre a caixa, sobre as coisinhas que vem nele primeiro, tá? Vamos lá, aqui ele vem com 5 switches, tá? Vermelho, pra você colocar, caso quebre ou aconteça alguma coisa, tá? Apesar de ter... não sei se vem com garantia ele, mas eu vou pesquisar e vou deixar aí pra vocês Ele vem com esse kitzinho aqui, ó, que é basicamente pra você trocar, tá? A pecinha, quando você for mexer, porque essa aqui eu consigo tirar muito fácil, ó Viu? Eu consigo tirar muito fácil Porém, ó, coloco de novo, perfeito Porém, quando é uma tecla mais no meio, né, do teclado, fica mais difícil Então você pega isso aqui, coloca aqui no meio e puxa, beleza? Vem com adesivinho, padrão da Redragon E com kitzinho de manual, tá? A caixa dele tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês Tá? É uma caixa bem simples, eu acho que isso é uma coisa que a Redragon peca um pouco, tá? A caixa e o adesivo e as coisas que ele manda não parecem de muita qualidade Diferente da Logitech, diferente da Razer, diferente da ReperX e de outros concorrentes dele, tá? Mas isso aí é o de menos, né? Vamos com o que interessa, que é o teclado Bom, o teclado, ó, eu vou dar uma demonstração pra vocês Que esse teclado, ele é Switch Red, vermelho, certo? Ele não é tão barulhento quanto o Blue e quanto, é... Não lembro se é o Yellow agora, não lembro qual que é Eu sei que ele é um pouquinho mais silencioso, mas mesmo assim faz aquele barulhinho que a galera gosta de mecânico, né, ó Vou mostrar pra vocês O que eu recomendo é, galera, é... Eu não aconselho você a comprarem o Blue e... Por quê? O barulho é legal, é... Só que quando você chega de madrugada e você quer jogar, você quer estar mais calmo e tal Mano, atrapalha muito, tá ligado? Pelo menos pra mim, atrapalhou Tanto é que eu tive que vender o meu CK-104 pra comprar esse aqui, tá ligado? O Skyler Porque eu achei bastante incômodo E esse Red, eu acho legal porque ele tem um barulhinho legal, ó Tá vendo? Ele não é tão alto quanto o Blue Então eu achei super interessante esse Red, eu nunca tinha comprado, tá? É... Bom, vamos lá Outra especificação dele aqui Especificação não, né? É... As cores, eu vou falar das cores um pouquinho Aqui, quando você aperta Fn e aperta Del, você vai mudar a cor do teclado, tá? E não a frequência, ó Tá? Mudei pra rosa Mudei pra colorido Pra vermelho Pra verde E assim vai, tá? Vou deixar azul Aqui no Fn mais índice, você consegue mudar a frequência Então você pode deixar uma cor sólida Colorido É... Pulsação ou então trocando de cor Tá, ó E aí tem toda aquela coisa aqui Um teclado padrão, né? De mecânico e RGB tem, né? Hoje em dia É... Aqui em cima dele Ele não é USB Eu senti falta desse USB Porque no meu CK-104 É... 101, desculpa, galera Não é o CK-104 Tem review no canal Ele não é USB, tá? Aqui E eu acho que isso atrapalha um pouco Querendo ou não Porque eu tive problema com o meu CK-101 Eu troquei o cabo e resolvi Aqui, nesse caso, não vai poder Tá? É... Em questão de conforto, eu gostei dele Ele é bem compacto Tá, ó Bem compactozinho O barulho é bem leve Bem de boa Tem um barulhinho de mecânico Mas é legal A galera gosta Ele é um pouquinho pesado Mas assim como a maioria dos teclados mecânico Ele é mais... Se eu não me engano, ele é mais leve ainda Que o CK-101 Tá? Pelo menos por aqui, eu acho E... É basicamente isso, tá? Ele tá custando em volta de 300 reais, galera É... Atualmente Hoje é dia 10 de 6 de 2020 Eu não sei Se... Quando você estiver vendo esse vídeo Vai estar menor o preço Mas... Eu, pelo menos Recomendo você Esperar um pouquinho pra comprar Tá? Pra ser bem sincero Falando já a minha opinião sobre Vale a pena ou não vale? Vale Porém, você consegue Ele por um preço Razoável Talvez daqui a um mês Não sei Também é época de pandemia É... Mas... É um teclado muito bom Na minha opinião Né? Nesses dias que eu estou com ele E... Eu acho que é isso, galera Quem tiver alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Tá? Vou responder todo mundo Tento responder pelo menos É... Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso falar Ah, aqui ó Eu vou tirar ele só pra vocês verem Tá? O cabo dele, ó Ele é um cabo Meio dourado Meio dourado Opa, desculpa Meio dourado, ó Tá? Ele não chega a ser aquele dourado Que a gente está acostumado a ver Em outros equipamentos Mas... De boa É... O cabo dele em si É de... É tipo um... Um cabo normal, né? Né? Aquele... Personalizado Igual aqui, ó De nylon, né? Igual da Charbon, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Enfim É de nylon, tá galera? Aqui, ó Tá? Ele não é Ele é um cabo normal O que não é muito vantajoso Com um teclado de 300 reais Né? Porém Sei lá Ó Aqui tem um... Um negocinho que eu não lembro pra que que servia isso Né? Mas... De boa Tá, galera? Então Teclado, na minha opinião Vale a pena Se você comprar o head dele E se você esperar um pouquinho mais ainda Vale mais ainda Tá? Se você conseguir ele por 250 Aí talvez 280 Já com o Fred Tá bom? Então Eu acho que é isso Valeu por acompanhar Tamo junto Se inscreve aí Deixa seu gostei Quem quiser deixar algum produto Pra me testar Ou quiser mandar Alguma coisa Vou tá deixando aí Meu e-mail também Tá? Respondendo meu e-mail É isso Valeu É nóis Fui Fui Tchau Tchau Tchau